Puta senhora, uma pessoa casada, pode filmar o que você quiser, até pode pôr na internet. Vou pôr, e vou desprocessar. Pode pôr, está à vontade, olha aqui a minha carinha, pode pôr na internet. Vou pôr no jornal também, eu vou desprocessar. Sua porca, vá para a sua terra, sua porca. Brasil, eu sou portuguesa de raça, eu sou portuguesa de raça, você que é brasileira, vá para a sua terra. Estão em Madrid, Portugal, esta raça, por cada custa. Isto não é possível. Não, não é possível. Se inscreva no canal, e ative o sininho.